O Espírito está abatido e o meu corpo treme Um coração despedaçado, minha alma geme Mas resta ainda uma esperança Se eu corro pra vida do crente Um restaurador de coração está aqui presente Aguenta coração, suporta coração Arranca essa amargura, tenta desfazer Retoma-te os pedaços, Deus precisa de você Aguenta coração, suporta coração Arranca essa amargura, tenta desfazer Retoma-te os pedaços, Deus precisa de você O coração despedaçado de tanto desgosto As lágrimas que descem quente, molhando o meu rosto Mas resta ainda uma esperança Certeza que eu sempre tive Pois sei que lá dos altos céus, o meu Redentor vive Aguenta coração, suporta coração Arranca essa amargura, tenta desfazer Retoma-te os pedaços, Deus precisa de você Aguenta coração, suporta coração Arranca essa amargura, tenta desfazer Retoma-te os pedaços, Deus precisa de você O coração despedaçado de tanto desgosto As lágrimas que descem quente, molhando o meu rosto Mas resta ainda uma esperança Certeza que eu sempre tive Pois sei que lá dos altos céus, o meu Redentor vive Aguenta coração, suporta coração Arranca essa amargura, tenta desfazer Retoma-te os pedaços, Deus precisa de você Aguenta coração, suporta coração Arranca essa amargura, tenta desfazer Retoma-te os pedaços, Deus precisa de você Deus precisa de você Deus precisa de você